Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal, lembrando, lista de dicas está na descrição do vídeo. Quem for comprar Overclock me marca lá no Insta. Hoje a gente vai pegar o Audi S1 e talvez essa X6M, que eu não sei o que ela está fazendo aqui. Vamos ver o que tem na loja do Forza Tom aqui. Nada aqui para mim é interessante. O que tem aqui de fácil para a gente fazer? Nós temos aqui uma placa de perigo dando dois pontos. A gente tem que pular com qualquer carro S2, 300 metros. Bora lá, a todo vapor, a todo vapor. Vixe, passou foi direto, menino. É 300, né? É 300? Esse aqui é o Rimac e a tonagem dele está compartilhada, viu? Qual é o próximo aqui, minha nobridade? Nós temos aqui uma área de velocidade. Tem que passar com a média de 193 quilômetros por hora. É 100 e quanto? 190, bora. Nós já estamos em 200. 194. A tonagem do Runigan RS200 está compartilhada, meu nobre. Vamos ver o próximo aqui. Temos aqui um desbravador aqui, ó. Pode ser S2. Tem que fazer em menos de 27 segundos, né? Bora! Pegar a estrada aqui, ó. Pode ficar de boa que não dá pra bater em carro, não. Já pulo aqui a milhão. Cuidado com a árvore! Se bater em mais alguma coisa aqui, já era. Ai, caramba! Aê, ó. 31, 31. A tonagem do Runigan RS200 está compartilhada. Qual que é o próximo aqui? Temos corridas agora, hein? Vamos fazer logo essa corrida de rally aqui, minha nobridade. Bora entrar nesse evento aqui, gente, ó. A tonagem está compartilhada desse carro aqui, Alpine. Vamos lá, meu nobre. Quem é que vai ganhar domingo? Vestapen, Hamilton, Charles Leclerc? Eu não sei. Disseram que é a Mercedes Samanca, né? Ih, rapaz. Acelera aí, Alpine. Olha, eu só trago o exemplo de uma corrida, tá, gente? São três corridas. Tem um pessoal que só faz uma. Porque eu levo o exemplo só de uma, né? Aí o cara acaba perdendo. A progressão do game. A progressão do campeonato, né? Mano, tinha Mini Cooper. É um negócio que apareceu só o Alpine pra mim e um Volvo. Mas tem... Até Mini Cooper tem nesse evento aqui, cara. Tem Ford... Aqui, ó. O Fordzinho Escort. Pô, tem um monte de carro legal. Esse aqui é de DLC, ó. Esse aqui é de DLC. Esse aí é feio, viu? Ó, o Alpine embalou, embalou. Nunca deixo tirar uma dúvida. Nos radares no evento sazonal. Pode pegar qualquer carro. Cara, é... É qualquer carro da classe que pede lá, né? Que ele tá pedindo S2. Mas eu sei que na área de drift pode pegar até S1. Podia deixar pegar classe A, né? Na área de drift. Talvez S1 dá pra pegar nessas áreas de velocidade e placa de perigo, né? Talvez são carros até essa classe. Vale a pena testar pra ver se dá certo. Né? E toda hora aperto o botão que troca a câmera pra olhar pra trás. É porque não aceito qual você competizione é... Eu coloquei no RB. Pra... Pra olhar pra trás. E aqui o RB muda a câmera. Nossa, aquele jogo é da hora, viu? Olha lá, olha lá, ó. O brabo. Dona o quê? Oi, meu gostoso. Tá quase nascendo. Dona, pera. Olha o que que o cara faz com o nome dele lá, Twitch. Que vergonha. Que vergonha. Terminamos a corrida. O carro que eu tenho agora é uma Ferrari F40 de corrida. É Litana classe S2 998. Ah, eu sei qual, ué. Bora aqui, ó, gente. Tem mais uma corrida aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que é rally ainda. Ah, agora é S1, beleza. Bora entrar no evento aqui, minha nobridade. Tá compartilhado o Runge RS200 Evolution. Bora correr aqui. Olha lá, aquele Fox ali eu quero, ó. Eu quero aquele... Aquele ali é novo e eu não entendi como é que pega ele. Bora lá. Cara, eu não perdi aquele cheque ali? Ô, louco. Passei dois quilômetros de distância do cheque. Bora. Dá licença, meu nobre. Dá licença, meu nobre. Ó, esse aqui, esse aqui é o... Deixa eu ver se esse aqui é o novo que chegou. Ou é o... É, esse aqui é o antigo, né? Esse Fox aqui, ó. É, esse aqui eu já tenho, ó. Esse roxão aí eu já tenho. Eu não tenho é o outro. Apesar que os dois é tudo... Olha que drible que esse cara ia me dando aí, ó. Ele ia frear pra mim bater ele e ir embora, miserável. Miserável. Eu acho que ele queria me dar um X, hein? Pera aí que agora eu respondo, meu nobre. Da playlist? Só que eu não vi em nenhum lugar, cara. Eu não vi em nenhum lugar na playlist. Bora, 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 bora. Ei! Vou falar pra você. Vou falar pra você. Depois que chegar o turbo lag, eu vou ter que atualizar os carros tudo. Vou querer colocar turbo lag. Eu quero ouvir os pipocos. Bora, ó. Esse carro é divertido de brincar no rally. Esse aqui é, viu? Eu quero ouvir os pipocos. Turbão louco. Turbão louco. Controle de largada vai matar meus carros de 500 cavalos, né? Já era. Modo online agora é só de 1000 cavalos pra cima, RWD. Não, acho que... Mesmo tendo controle de largada, vai ter muita gente com dificuldade. Opa, brigado, hein? Brigado, hein? Mesmo tendo controle de largada, Eu acho que vai ter muita gente que vai ter dificuldade pra andar com os RWD. Agora os meninos viciados e acostumados vai destruir. Só que eles são a minorias, né? Eles são a minoria. Eu quero que venha isso aí mesmo, cara. Pra os desenvolvedores ver o tanto que é desequilibrado o modo online desse jogo. A classe A com o carro AWD é o mais equilibrado. Minha, quase que eu perco o cheque. Aí é brabo, viu? Quase que eu perco o cheque de novo. Meu Deus do céu. Olha, é aqui que ganha ele, menino. Qual que é o próximo evento aqui, minha nobritude? Temos aqui uma caça ao tesouro. Habilidades retrô para abrir o capô. Encontre o tesouro. Cara, esse tesouro aqui, só de você fazer tudo que eu fiz ali, já dá pra achar ele aqui, ó. Ele já tá aqui. Pera aí. Eu acho só de você andar com aquele, ou é com o Alpine ou com o carro da Húnior, ele já aparece já. Não precisou fazer nada. Olha ele aqui, ó. Esse aqui tá muito fácil. Então vamos ver qual que é o próximo aqui, minha nobridade. A gente tem que fotografar qualquer carro de rali moderno no posto avançado de Horizon Wheels. O Yields é aqui, gente. Ó, o Yields. Vou tirar uma foto com o Subaru. Pode ser qualquer carro rali moderno, tá? Essa aqui é a Easy. Essa é Easy. Deixa eu ver aqui, minha nobridade. Vamos fazer agora os rivais mensais? Vamos fazer esse aqui primeiro, ó. Vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Vai, foi com outro carro. Cara, eu deixei ativada a DLSS e o gráfico tá diferente, cara. Eu acho que eu vou desativar esse tal de DLSS. Ele dá mais FPS mesmo, mas o gráfico é diferente. Esse carro aqui é carro novo, né? Meu amigo. Mano, esses carrinhos aqui devem ser muito baratos para o Fusion gastar dinheiro com eles aí. Deve ser muito barato. Esse aqui usa motor de Suzuki, né? Esse aqui é... Ó, esse carro aqui é uma versão do que a gente tem da expansão da Hot Wheels. É o modelo superior. Se bater na parede já era, tá, meu nobre? Mas é engraçadinho, né? Mas tipo assim... Aí eu te pergunto, é competitivo no online? Aí eu não sei, né? Só sei de uma coisa, é cansado pra caramba. O problema é esse. Será que anda no online? Tem que ver isso, né? Vamos lá. Vamos botar um pneu. Botar um pneu de corrida aqui. É um V8. Botar na classe A. Bora. Vamos ver se anda. Aí, beleza. Ah, vamos botar esse carro aí nas corridas de rali da expansão no modo online. Aham. Aí chega um Daytona. Chega um Daytona de 700 cavalos. Atropela. Aí a pergunta. Pra que esse carro aqui no jogo, velho? Não anda, não anda. Bora ver o outro aqui, ó. Tem mais um rival mensal. Aqui, ó. É esse agora, né? Bora lá. Alguém vira Prime aí pra tirar esse nome horroroso daí. Bora lá. Horizon Wilds. Horizon Wilds. Esse aqui é outro carro, né? Que tem uma manobra absurda. só que, tipo assim... É da Ford. Deveria ter a opção de colocar V8. Botar um monte de motor. E o carro simplesmente não tem. Simplesmente não tem. É inacreditável. Inacreditável. Se colocasse um V8 nesse carro aqui ia ser top demais. Top demais. Esse motorzinho de rali cansado aqui não dá conta de nada, não. Só de corrida mesmo. É de corrida. Olha aí, ó. Pronto. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Deus abençoe, meu nobre. Vou bater. Obrigadão pelo apoio aí. Salvamos. Salvamos, salvamos. Aí, é só uma voltinha sem bater em nada aí você já completa o objetivo. Temos aqui agora uma corrida online pra dar um Honda Civic 2018. Esse carro não é raro, né? Olha, gente. Tá compartilhada a tonagem desse Mitsubishi Lancer aqui. Esse outro aqui também é muito bom, viu? Bora lá, bora lá, meu nobre. É agora. A última corrida eu segurei os boot, né? Vamos lá agora. Vou segurar os boot de novo. Bora, boot. Ah, tem que tomar cuidado com o trânsito, né? Tem que tomar cuidado com o trânsito aí. Segurar o trânsito. Segura os boot, segura os boot. Ah, não. Nós já tá ganhando. Vambora, vambora. Tá compartilhado o Lancer, hein? Bonita a corrida noturna desse jogo. Bonita. Podia colocar essa tecnologia da NVIDIA DLSS nos consoles, né? Que ia ficar mais braba ainda. O Série S já é muito bom e com a tecnologia de DLSS ia ficar mais... ia ter mais... mais FPS. Eles iam travar no 60 e colocar mais gráfico, né? Que os caras gostam de um gráfico. Mas é bom, é bom. 60 FPS tá ótimo. Tá ótimo. Bora, bora. A corrida tá acabando 78%. Sazonal, pelo menos, tá fácil, né? Pelo menos esse Sazonal aqui tá fácil. A gente pegou um Rúniga e um Aldi... e um Aldi lá de Rally. Vamos ver qual que é desse Aldão depois. Pronto. Vencemos a corrida de... a corrida em equipe. Vencemos. Aí, ó. Só faltava essa. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Eu vou ter que reiniciar? Cara, o jogo reiniciou e não contou a corrida online, velho. Vamos fazer o Fosatão. A gente tem que adquirir o Ford Escort da Rúniga. É esse aqui, né? É da Rúniga, hein? É o Escort da Rúniga. Qual que é o próximo? Ganhar 10 habilidades extremas aéreas? Beleza. Aí, ó. É só ficar pulando, gente. Fica pulando aqui, ó, nas dunas blancas que você faz o extremo. Muito fácil esse. Olha, esse aqui agora a gente tem que ganhar a corrida da poeira. Esse aqui, ó, eu acho que a tradução tá errada. Pra gente ganhar uma corrida de poeira. Não é corrida de poeira, cara. A tradução deve estar errada. Vamos dar uma volta nessa pista aqui, ó. Bom, bora entrar aqui. Aperta o Y pra não abrir o campeonato de novo, tá? Clique em solo. Vamos aqui, ó. Criar projeto. Rally. Você pode fazer isso com qualquer outro lugar. Esse carro é S1, né? Vou configurar aqui, ó. Pra uma volta apenas. Nível turista. Manhã. Confirmar. É só criar um projeto. Só criar um projeto. Vamos ver se essa corrida aqui, ó. Se essa aqui dá. Vamos lá. Acelera aí, meu filho. Acho que essa aqui vai dar. Nossa, esse carrinho num rally é bom demais, velho. Ele é bom, viu? É da hora, é da hora. Rally nesse jogo é da hora, né? Dá uma aula pro Dust Rally, velho. Dá uma aula. Não acredito, mano. Aí, uma volta só, hein? Vamos ver se vai contar. É só criar qualquer corrida personalizada. Eu coloquei uma volta só. Se você quiser três voltas, é só entrar normal. Agora, a gente tem que ganhar cinco habilidades de Burnout. É só fazer zerinho no assalto. É zerinho no assalto. Mas aqui não vai dar, não vai? Ah, vai aí, ó. Zerinho no assalto. Faz zerinho no assalto. Ah! É isso. Terminamos aqui o evento sazonal. Todas as sunais estão compartilhadas. Mais tarde, eu vou fazer a corrida que crashou online. Mas eu já compartilhei o Lancer e todos os carros aqui pra esse evento. Quem puder comprar a Overclock, usa meu cupom que tá na descrição. E quem puder me seguir no TikTok, o link tá na descrição também. E quem puder me seguir no Instagram também.